Salve, salve, amigos ligados aí no Brava Connection, muito boa tarde nessa sexta-feira que chegou por aqui, a ondulação chegou na costa, estamos aí com séries de meio metrão ao metro, já está tudo pronto para a próxima etapa do Surf Futuro 2022. Lembrando a todos que vocês poderão estar acompanhando através das plataformas da Associação de Surf das Praias de Itajaí, olha aí, Praia Brava então recebendo ondulação de leste, com o vento no quadrante oeste nesse exato momento, boas ondas por aqui, o neto não abençoou essa sexta-feira que amanheceu com muito sol, agora estamos aí com um pouco de nebulosidade, mas tem altas ondas, então amanhã a criançada vai dar aquele show de surf aqui na nossa querida Praia Brava. Mas antes de tudo, chegou na praia, pague o seu ingresso, ajude a retirar o micro lixo da areia, essa é a única forma que a gente tem de preservar esse lindo paraíso para as próximas gerações. E se você acabar encontrando aí um animal marinho, debilitado, morto e até mesmo descansando, entre em contato com o projeto de monitoramento de praias. Através do telefone 0800-642-3341, vamos aí informar a praia e um ponto de referência para os nossos queridos biólogos irem até o local, fazer o resgate desse animal e até mesmo preservar o local onde ele está. Então o Praia Brava vem recebendo um doação de leste aí, com séries de meio metrão a um metro. Você que ainda não seguiu nosso canal aqui no YouTube, inscreva-se já, aproveite aí para ativar as notificações. Olha aí, boa série que vai entrando aqui no seu visor, vamos ver quem vai vir na remada. Mais uma boa direita que quebra aí no seu visor. E é isso aí, então amanhã a partir das sete horas da manhã, chegaremos aqui ao vivo trazendo informações da Praia Brava e região para vocês. Fiquem conectados conosco e mais tarde eu chego por aqui trazendo aí o rolê cultural para esse fim de semana. Javi Raimuade para as transmissões aqui do Brava Connection, seu canal de surf e com duriat, ou melhor, a sua revista digital aqui da Praia Brava. Fiquem conectados conosco! Do lado direito do seu vídeo vai aparecer o ícone do Brava Connection, inscreva-se! Do lado esquerdo irão aparecer dois vídeos, assista os nossos vídeos e vamos que vamos!